Ó, antes da gente ler o superchat, que é o momento que os fãs mandam uma mensagem de ronda pra você aí, eu queria que você escalasse então os 11 do Palmeiras que você viu jogar, os melhores. Caralho? Uh. Do nada, Tomont, vai. Tá, aí, aí, né, estamos falando de elenco. Você viu. Elenco, né, então eu vou começar sendo justo, que é o maior marcão com a 12. É isso. 4-4-2 ou 4-3-3? Então, essa é outra questão. Eu vou pôr na escalação padrão, né, do que tá acontecendo agora, 3 atacantes. Boa. Temos então o Marcos. Lateral direito, o Arce. Ai, irmão. Nossa, o Arce, velho. O Arce era balado. Vamos de... Rock Jr. Eles jogaram junto, mas eu tenho esse apreço. O Júnior baiano. É, lateral esquerda. Mas vale o Roberto Carlos. Júnior. O Júnior jogou muito, né, mano? É, jogou muito, jogou muito. Mas é assim, eu amo o Roberto Carlos também. Mas Júnior. Posso ser um time influenciado no... Também nesse... Nas alegrias que me deram, né? Aí, de volante, eu vou colocar o Sampaio. Alex. Bate pouco, Sampaio. Bate pouco. Sampaio, Alex. Porque alguém vai ter que jogar no meio. Alex e Djalminha. Nossa. É, extremamente ofensivo. Quem vai marcar, não sei. Estamos só escalando. É o seu time. É o seu time. Você é o seu pai e marca, porra. É sozinho. E aí, o... Mas, de Júnior e Alex, fica chato, né? Aí, de centroavante, eu vou deixar o Edmundo. Vou jogar aberto com o Miller. E colocar um... Quero inventar a moda, entendeu? Quer inventar? É, aberto na esquerda, Miller. Aberto na direita. Edmundo. De centroavante, Pena. Puta, o Pena não... Esse aí, ninguém vai lembrar. Você tá ligado, o Pena, Pena ou não? Não. Não tô... Todos já falaram, tô ligado, mas Pena, não. O Pena teve uma época que era a do... Quando o Palmeiras perdeu o Mundial pro Manchester United. Aí teve a piada que era o Desmanchester. Que aí, depois, o elenco todo quebrou. No que o elenco quebrou, tinha esse cara aí, o Pena. Então, o time, ele era legal. Tanto é que ganhou a Libertadores, aquelas coisas. O Ozeias era um ótimo cabeceador. Então, com o Júnior e Arce na lateral, o Ozeias aguardava muito. Mas só depender das jogadas de cabeça, era limitado. Aí, o Pena era um centroavante melhor que... Com todo respeito ao Ozeias, que o Ozeias. Tipo, mais recurso. Tinha mais recurso, isso. O Ozeias só era matador, né? Então, ele é um cara que acabou jogando pouco no... Que depois foi comercializado, vendido. Mas ele era um cara que podia ser útil. Não pensei que você ia falar o diabo loiro. No time. Pensei nele também, mas eu quis misturar gerações. Tá certo. Isso. Tá certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho